19 de maio, domingo, e eu quero convidar católicos e espíritas evangélicos para a nossa oração do Pai Nosso. Nesta oração, ao pé da cruz, entrego o meu coração a Jesus, peço por mim, peço por nós. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estende tua mão sobre nós, ó Senhor, piedade Para esse povo sofrido e de boa vontade Abençoai essa terra Faz florescer esse chão Ao pé da cruz entregamos Nossa oração Muito, muito obrigado pela sua companhia Deus abençoe sua semana Amanhã estaremos de volta Até lá, fiquem com Jesus E olha, vai arrebentar Tá, fiquem com Jesus Tchau E olha, vai arrebentar Tchau.